Oi gente, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, eu vim aqui para fazer uma introdução no vídeo de hoje, que é um vídeo inédito, com algumas peças de roupa da Zara, né? Eu peguei, acho que cinco casacos e uma calça, né, uma base, para poder fazer as composições. Como o provador estava muito cheio e eu estava com a voz bem rouca, minha voz não estava saindo muito bem, eu vim aqui fazer essa introduçãozinha para vocês, tá? Um casaco mais lindo do que o outro, a calça também é muito linda, fiquei apaixonada, a Zara tem muita coisa diferente, né? É tudo muito original, muito eles, assim, né? Então, vou fazer essa montagem aí dos vídeos e postar aqui para vocês agora, tá? Espero que gostem, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer, tá bom? Beijo, vamos ao vídeo! Oi, gente, boa tarde! Estamos aqui para mais um provador, hoje na loja Zara, que tá cheinha. Trouxe algumas peças diferentes aqui para vocês. A primeira delas é esta calça. Uma calça bag branca, linda, maravilhosa. Essa aqui é o tamanho 36, o valor dela é 259,90, tamanho 36. Apaixonada, muito maravilhosa. A blusa é a blusa minha, aqui na parte de cima. Eu já vi esse casaco, fofana, com capuz, cor meio marrom, meio rosê, valorzinho. R$ 479,90, tamanho S. E vamos ao segundo look. E o nosso próximo look mantive a calça bag, que eu amei. Agora, na verdade, montei ela para todos os próximos casacos que eu vou mostrar, tá bom? E aí, joguei essa jaqueta, que é uma jaqueta pink, toda canelada, com detalhe de botão preto. É um jaquetão, né? O valor R$ 259,90, tamanho L também. Amei. E vamos ao próximo. E o próximo casaco é esse amarelo, lindo, maravilhoso. Eu não sei que tecido é esse, mas é aqueles tecidos que parecem bem tradicionais, né? Parece de realeza, assim. Todo amarelão. Detalhe dos botões amarelos também, dourado, no caso. Ó. Ele é curtinho, né? A gente vai curtir. Sem detalhe nenhuma manga. O valorzinho. R$ 479,00. Tamanho L. Lindo. Chiquérrimo. Amei. E vamos ao próximo. E vamos ao próximo look. Nós tivemos a calça bag branca, que foi a base escolhida, né? Pra mostrar o restante dos casacos. E eu escolhi esse casaco de lã over. Ó. Com uma estampa de zebra. Marrom, bege, preto. Com essa basezinha preta. Os botões todos pretos. Chegando pra usar aberto. Pô. Fechado. Lindo. Amei. Valor. R$ 399,00. Tamanho L também. PM, né? Olha que lindo. Apaixonado. Um mais lindo que o outro. E vamos ao próximo. E vamos ao nosso último casaco. Um mais maravilhoso do que o outro. Não sei nem. Não tem nem palavras pra descrever. Olha isso, Brasil. Ele é um casaco. Todo trabalhado. Rosinha com bege. Todo pipoquinha, né? Botões. Pratas. Ele é meio longo, né? Ele é leve aqui. Muito quentinho. O bolso dele é falso. Dá pra fechar. E dá pra usar aberto também. Muito elegante. Muito arrumado. Muito chique. Apaixonada. Detalhe. Esqueci a etiqueta. Esqueci. Não. Percebi que não tinha etiqueta. Então eu não consigo ver agora o valor pra vocês e nem o tamanho. Na verdade, o tamanho dá. Oi. L. O tamanho é L. Mas o valor não... Eu não sei dizer. Vou procurar no site pra colocar lá pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha lá pra gente. Pra ajudar a gente a crescer. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Beijo grande. E até o próximo vídeo.